Mas vamos lá, vamos fazer mais um Fazwell News aqui ao vivo. Pra quem não sabe, eu gravo isso ao vivo todas as quartas e domingos das 8 às 10 horas da noite, tá? Então aciona o sininho ou cola aí nas quartas ou domingos das 8 às 10 da noite pra ver isso aqui ao vivo e participar aqui do nosso chat que só tem gente maluca, tá? Vamos começar aqui com esse nosso Fazwell News com essa notícia aqui, né, cara? Ainda de implência de empresas bate recorde em agosto de Serasa. Ó, cara, eu sei porque a minha empresa tá lá, tá? Então, eu sei porque a minha empresa tá lá. Grande abraço, grande abraço. Esse é o Brasil do Lula. Calma que vai piorar. Calma que só foi 10 meses, irmão. Eu achei que a minha empresa ia falir lá pelo terceiro ano de governo, mas não deu 10 meses, né? Mas vamos lá, falando em empresa falindo, falando em empresa fechando, Carrefour vai fechar 16 lojas em Belo Horizonte e devolver imóveis alugados à concorrente local. Olha só, na verdade, se a gente for parar pra pensar, né, não vai fechar, né, vai desabrir, né, vai desabrir. Então, falando em empresas fechando, falando em empresas desabrindo, né, Casas Bahia fechando várias empresas, Magazine Luiza, Americanas, ih, rapaz, vai longe, hein? Vai longe, meus queridos. Cadê a cartinha pela democracia? Aposto que vários dos empresários, donos dessas empresas aí, aposto que vários deles fizeram o L, fizeram a cartinha pela democracia, juntaram as assinaturas, fizeram aquelas fotos bonitas, reunimos 5 mil assinaturas aqui na empresa pela democracia, é? Agora estão tudo democraticamente demitidos, né? Nós temos aqui, medida tributária do governo pode consumir um terço dos lucros da cadeia do agro. A gente tinha comentado antes ali do Agricultura Rio Grandense, que comentou algo parecido sobre isso. Eu vou dar uma pesquisada sobre essa MP 1185, vou dar uma pesquisada, tá? Mas, obviamente, foi o que eu falei pra vocês, a meta do governo não é arrecadar mais dinheiro. A meta do governo é deixar o pobre cada vez mais pobre, tá? E eu vou mostrar pra vocês uma coisa bem interessante aqui, que é a taxa de homicídios na América Latina, 21 a 22, né, cara? Olha que interessante, parece até mágica, né? A gente pode ver aqui homicídios por 100 mil habitantes, que é a taxa usada mundialmente pra calcular os homicídios, né? Branco aqui, menos de 1, 1 a 5, 5 a 10, blá blá blá. Tu nota que tem uma coisa muito incomum aqui, né, cara? Que praticamente, olha só, os países que são, entre aspas, menos socialistas, né, eles têm uma taxa de homicídios até relativamente pequena, né? Qual que é esse país aqui mesmo, pessoal? Não lembro qual que é esse país aqui, mas a gente tem aqui dentro do... Nós temos aqui o Rio Grande do Sul, nós temos aqui o Rio Grande do Sul tem 15, Santa Catarina tem 8,7, acho que tá dando pra ver aí, né? Nós temos aqui Paraná, e aí vai subindo, né, pros estados. Aqui os estados, eu falo que passou de São Paulo é Nordeste, o pessoal fica louco. Ali no Discord, eu falo pra galera que passou de São Paulo, subiu de São Paulo é Nordeste, o pessoal fica louco, irmão. E aqui a gente tem, e tem uma, assim, a gente pode até pegar numa outra live e fazer um paralelo, fazer um paralelo, que os estados mais esquerdistas são os estados com maior número de criminalidade. Por quê? Porque eles sabem da impunidade, né? Mas o que eu quero levantar a questão aqui pra vocês não é, ai, que estado petista morre, tem mais homicídio. Mas olha que interessante, porque saiu do Brasil, cara, saiu do Brasil, a taxa magicamente reduz. Tudo bem, tem uns países aqui, né, tem a Venezuela, tem umas outras bostas aqui, né, que, porra, é tudo ditadura, né, irmão? Não tem como não ter homicídio alto, né? Mas nos países aqui que não são ditaduras, tende a ter bem menos, né, mortes, né, homicídios do que no Brasil. Mas talvez seja só uma coincidência estatística, né? Nós temos aqui, olha só, que vocês achando que só no Brasil que estão prendendo pessoas por memes, por comentários na internet, ou por usar a bandeira do Brasil? Ah, cara, Douglas Mackey, um criador de memes nas horas vagas, é condenado a sete meses de prisão por postar memes sobre Hillary Clinton durante as eleições. Vocês acham que é só no Brasil, galera? A extrema esquerda tá mandando prender todo mundo no mundo inteiro, tá? No Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, em todo o mundo, tá? Nós temos aqui, Lula pede a Israel que não falte água e luz em gás. Não dá pra entender, né? Não dá pra entender, não tem coisa que não dá pra entender, né, velho? E a cachacinha? E a cachacinha? Cachacinha também não vai faltar, fica tranquilo, Lula. E olha só, não dá pra competir com quem não paga imposto de CEO da Kabum. Olha que interessante, né? Então, a Kabum, em vez de lutar pra querer baixar os impostos dentro do Brasil, ela lutou pra aumentar os impostos na AliExpress, na China, na Shopee, né? Mas teve uma coisa que eles não lutaram, né? Que foi pra manter o valor das ações. Ai, meu Deus. Essa foi premeditada. Galera, essa eu fiz premeditada. Essa aqui, essa aqui não foi na hora, não. Essa aqui eu fiz premeditada. Eles estão lutando pra taxar vocês aí, mas eles não estão lutando pra manter o valor das ações, né? Imagina quem comprou. Tu imagina quem foi no papinho daqueles curus de internet aí, de finanças. Tu imagina se eu vendesse a minha empresa por ações da Magazine Luiza, vendesse a 26, 27, e agora eu vou lá sacar as ações que tá valendo ruim a tempo. Ai, ai, ai. Aqueles gordos devem estar muito putos. Olha só, a gente tem aqui o nível de inteligência do Brasil, né? O nível do QI médio do Brasil, 83, galera. Então, só pra vocês entenderem, tá? Uma pessoa normal tem um QI de 100, tá? O Forrest Gump, sabe aquele filme maravilhoso? O Forrest Gump é um dos melhores filmes que vocês vão ver na vida de vocês. Se você não olhou, olhe, tá? Mas o Forrest Gump, ele tem uma dificuldadezinha. Ele tem uma dificuldadezinha. O Forrest Gump é considerado que ele tem um retardo leve. Ele tem 75 de QI. O Forrest Gump, personagem da ficção, muito bom filme, ele tem 75 de QI. O brasileiro médio tem 83, irmão. O brasileiro tá literalmente entre um urango tango e um retardado mental. Isso, factualmente, factualmente. Um urango tango e o Forrest Gump. A gente tá no meio, cara. É foda, né, velho? É foda. É foda quando a ciência te atropela como se fosse um caminhão, né, cara? É foda, né, cara? O Papa Francisco entra na campanha eleitoral na Argentina, nega ser comunista e critica Javier Milley. Olha, é muito conveniente, né, quando o Papa, ele nega ser comunista. Ele nega. Ele nega ser comunista, mas criticou Javier Milley. E aí as fotos com que ele tira? Lula, que falou que se orgulha de ser socialista e comunista. O Alberto Fernandes na Argentina, que só desvalorizou a moeda deles dos 2 mil por cento. Aí nós temos, tem Nicolá Maduro, tem a Kirchner, tem o velho filho da puta. Tem só gente boa, só gente boa. Só os socialistas e comunistas, só tem gente boa aqui, só tem gente boa. E o Papa tá onde? Tá do lado, tá do lado. Sabe por quê? Porque quanto mais gente pobre pra caralho, mais igreja abre. E fica aqui, filho da puta. Não vem com esses seus papinhos aqui não. Quanto mais pobre o bairro, mais igreja pro Neto Quadrado tem. Isso é um fato factual. Quando eu morava naquela porra daquela favela do caralho, tinha 26 igrejas na porra da minha rua, cacete. Caraca, era borracharia, pecuária e igreja. Borracharia, pecuária e igreja. E boca de craque, né? E puteiro, né, cara? Mas essa é a história pro outro vídeo, né? Olha que interessante. Sem os 10% mais ricos, o Brasil seria um país igualitário. Diz autor de novo livro sobre desigualdade. Cara, é muito interessante isso, cara. Porque a galera acha que a economia é uma brincadeira de somar zero. Pra te ganhar, eu tenho que perder. Cara, eu não sei nem o que falar. Cara, eu não vou nem comentar. Porque eu com certeza vou xingar e vou levar um processo aqui, tá ligado? Mas, cara, como é insano. E que tal nós matar 90% dos pobres, filho da puta? Que tal nós matar os pobres? Não, nós temos que lutar pra deixar os ricos, os 10% mais ricos, deixar eles pobres também. Entendeu? Não, se você deixar os 10% mais ricos um pouco mais pobres, ou deixar eles pobres, tu imagina aquela galera que tá lá embaixo. Tu imagina se o cara tá no topo da pirâmide cair, o cara que tá lá embaixo, meu, vai abrir um arcabouço, vai entrar pra baixo da terra, vai chegar no núcleo da terra da pobreza. Porra, cara, eu não consigo entender esse tipo de gente, cara. Não consigo entender esse tipo de gente, né? E aqui nós temos, né, Lula traz Brasil de volta ao protagonismo internacional. Cara, eu não vou nem ler aqui, os Estados Unidos vetam a resolução do brasileiro sobre a guerra da ONU. O protagonismo internacional, né? Realmente, estão trazendo o Brasil para protagonismo internacional. Como o pior país do mundo para turistas. Galera, fizeram uma pesquisa agora, que falaram o seguinte, você tem dois lugares para você passar as férias, a faixa de Gaza ou o Brasil. O Brasil não foi recomendado. O Brasil não foi recomendado. Campanha de chocolate com o Felipe Neto se torna alvo de disputa entre base e oposição. Galera, isso aqui, eu vi o Peter Roncapsson fazendo um vídeo, e ele comenta que isso aqui é crime, tá? Isso aqui é chamado peculato. Que o pessoal usou as redes sociais do governo para fazer propaganda para uma empresa privada. Isso é crime, tá? Cara, o Felipe Neto, show de bola, embolsou um dinheiro ali, ganhou o dinheiro dele, foda-se, tá ligado? Eu não vou comprar mais lacta por causa dessa propaganda. Mas, cara, o Felipe Neto está certo. Ofereceram alguns milhões para ele, pegou alguns milhões e já era. Quem sou eu para julgar o cara? Eu gostaria que botasse alguns milhões no meu rabo aqui para mim comer um chocolate. Mas o governo não pode fazer isso, tá? Isso aqui vai dar... Isso aqui, teó... Assim, se nós seguíssemos a lei corretamente, isso aqui daria problema. Mas não vai, né? Não vai, né? Taxar muito grandes fortunas. Eu imagino a pessoa que escreveu isso, né? Eu imagino a pessoa que escreveu isso. Taxar muito grandes fortunas. É o pessoal que cai na narrativa da esquerda. Mas vamos lá. Governo Lula bloqueia 116 milhões de orçamento da Capes. Faz o L aqui, as bolsinhas de estudo de vocês. Faz o L. Tirou 700 milhões da segurança, tirou agora 116 milhões da Capes, 300 e poucos milhões da educação. Tá trancos, irmão, tá trancos. E aí nós estamos aqui. O PT aprovou nesta segunda-feira uma resolução que classifica as mortes do território palestino na faixa de Gaza como genocídio. Bom, mas agora eles tomam... Qualquer coisa é genocídio, né, irmão? Qualquer coisa é genocídio. O genocídio perdeu... Genocídio perdeu o significado, né? E é isso que ajuda muito a esquerda, né? Quando as palavras não têm mais sentido, a esquerda pode jogar qualquer palavra pra cima, você não sabe o que é, você foi domesticado na escola pra tudo que você não sabe o que é, você chacoalha a cabeça igual um animal, igual um orangotango. Entre um orangotango e o Forrest Gump, você tá ali no bem, você vai chacoalhar a cabeça. Então qualquer coisa é genocídio, qualquer coisa é, não sei o quê, fascista. Então joga palavras pra cima, as pessoas não sabem o que significa, deduzem que é algo ruim, não querem ser taxada daquilo, e não se expõem mais, não falam nada nas redes sociais. E com certeza assim fica muito mais fácil pro PT e pra esquerda dominar aí o Brasil, infelizmente, né? E esse é mais um final de mais um Faz Wild News aqui, gravamos três, três nessa live, cara, meu Deus do céu.